Você falou pra mim que não queria mais dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do Anja Que eu vou te ensinar, você vai aprender Olha que os monos vão mostrar Eu disse venha arrochando em minha direção Bota a mãozinha na cintura e arrocha gostosinho Vem, venha arrochando, mexendo devagar Swing, atitude, minha galera vai arrochar Venha arrochando em minha direção Bota a mãozinha na cintura e arrocha até o chão Vai que vai! Venha arrochando, mexendo devagar Swing, atitude, minha galera vai arrochar Vai! Alô meu parceiro Danilo, estação da rocha Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar Isso não vou querer Se agora eu quero te apertar em meus braços Pra sentir o calor dessa grande paixão Olhar em seus olhos e pedir com carinho Essa é a nossa canção Eu quero ouvir de vocês Ai coração, eu quero ouvir outra vez Ai coração, eu quero ouvir de vocês Ai coração, eu quero ouvir outra vez Arrocha, mamãe! Alô meu parceiro Sanção Bigson Zé C10, Pedrinho C10, Henrique C10 Atitude 10 Olha o sucesso! Arrocha Alô meu parceiro Rony Brasil Pegarela do Sergipe Ei! Um abraço ao meu parceiro HD Divulgações Alô Alessandro Divulgações Vem, vem! A nova onda tropical Eu disse é a minha dança sensual Oh gostosa e atrevida Quem dançou nunca esquece A onda do mexe-re-mex Agora mexe-re-mex 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 Oh mexe! Pode dançar a garra de luz Vem, agarradinho Ou soltos no salão E a galera tá dizendo Que essa dança é um tesão E quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece não A nova onda do momento Agora é a dança do mestre remexe A nova onda do momento Agora é a dança do mestre remexe O mestre remexe, mestre remexe, mestre remexe Vai, a rocha mamãe Meu maestro vai ser que meus sacados E que o chão aqui tá aberto A ver o saco A rocha mamãe E pra você que está parado Olhe para a moça do seu lado Pra pegar a rua em sua mão Chame ela no meio do salão Vai encosta também devagar Ela não se assuste quando ela parar Ela dança de frente de costas Ela dança do jeito que gosta Agora eu danço a rocha Também dança o cachorro dentro Também dança o cachorro dentro Também dança o cachorro dentro E agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Experimento o cachorro dentro Experimento o cachorro dentro Vem que vem Atitude Um abraço aos meus parceiros Pires Produções Alô AG Produções Minha galera de Salvador Bahia Arrocha ou mexe Quando o cachorro encontra o gato Um dos dois desaparece Isso não acontece Quando encontro minhas gatinhas Ela é tão bonitinha E eu dou muito carinho Ela é minha gatinha E eu sou seu cachorrinho Au 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 Miau 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 Au 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 mamãe Au 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 miau 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 Manda abraço meu parceiro Joãozinho Santana Tamo junto e moro Atitude E no dia que nós casamos Foi a maior agonia Nós fomos para o Matéu Passar a lua de mel Logo no outro dia Fomos mandados embora Viramos gato e cachorro E fomos botados pra fora Au 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 Miau 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 Au 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 mamãe Au 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 Miau 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 Eita coisa boa Reino dos sucessos A rocha Vou lá na rua onde moro Conheci uma vizinha Separada do marido E tá morando sozinha Além dela ser bonita É um poço de bondade Vendo meu carro na chuva Fereceu sua garagem Ela disse ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Deia de aranha junto Põe seu carro aqui dentro Se não vai enferrujar A garagem é usada Mas seu carro vai gostar Vou põe seu carro Tira o carro na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de brilho Eu tiro o cedo e põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Vou põe seu carro Tira o carro na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de brilho Eu tiro o cedo e põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Um abraço a toda galera da Academia Cristense Verão chegou, hein?